E aí galerinha, tô de volta aqui com o vídeo Tô de volta aqui com o vídeo E tô me encontrando aqui com a figura também, né? O Stallone Ele faz livestream aqui no servidor E a gente vai fechar uma parceria aí, né? Eu vou gravar junto com ele e ele vai fazer livestream A gente vai pra um lugar seguro aí, pra entrar em reunião Então é isso, né? Essa parceria vai ser tudo de bom aí E aí mano, de boa? E aí cara Tranquilo? Tá dando pra escutar? Tá, tô escutando sim E aí, como é que vai ser aí a parada? Eu faço live toda vez que eu tô jogando, entendeu? E aí eu joguei com o Dennis, não sei se conhece o Dennis, quer dizer Eu conheço o seu trabalho, velho Eu conheço o seu trabalho aí Ó a polícia aí, velho Não, 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 pode ficar tranquilo Ah, pensei que era o carro da polícia, cara Como é que é o bagulho? Eu te compareço aí E aí mano, beleza? E aí? Aí galera, fechei a parceria aqui com o Stallone E a partir de hoje O endereço dele lá do Twitch Que ele sempre faz live aí Vai tá em todas as descrições dos meus vídeos aí Se vocês quiserem visitar aí o Twitch dele Só dá uma passada aí na descrição do vídeo E aí Stallone? Nossa parceria galera, já tá fechada aqui E a gente vai começar aí com a grande ação aí Que a gente vai soltar a reserva, tá? A reserva é como se fosse um grande banco de servidor Então Stallone, como é que a gente vai fazer aí? Fala Castela, tamo junto Chama que é nóis Os policiais só vêm com blindado Então o que a gente vai fazer? Eu vou lá na área rebelde Vou comprar umas minas A gente vai botar umas minas lá na entrada lá Que não vai conseguir passar O negócio vai ficar louco, velho Não quer nem ver E o vídeo vai ficar E a gente vai tentar essa ação aí Começar, vamos estrear essa parceria aí Já com chuva de bala, cara Chama que é nóis O bicho vai ficar louco Então vamos lá Quando a gente estiver chegando lá Pessoal na reserva lá Com os armamentos Eu volto com a gravação aí Tá aí galera, chegamos aqui no nosso esconderijo Vou comprar umas munição aqui Umas armas O negócio vai pegar Você quer que tipo de arma? Quero um... Quero um fuzil, velho Tô com essa arma da polícia aqui Tô com essa arma da polícia aqui Mas ela só tá com pouca munição Joguei aí Aí galera Olha a visão da frente aí Tô chegando hein Tá vindo na receita O policial chegou Ai galera, tá tenso Deixa eu ligar o netvídeo aqui Que eu só liguei pra enxergar melhor Vai que eu tô cansado Olá galera Olha a galera chegando aí E o couro vai comer galera A polícia tá ocupada em outro lugar O soldado Felipe foi morto Não pode pôr muito perto Você não vai explodir as duas Cuidado aí Cuidado aí Não fica o veicão no bagulho Que tá cheio de minhas Tem uma lá pra dentro galera Pelo menos uma Às vezes eu não tenho que passar É, ó Quem for vir pra cá Ninguém tem uma mira sobrando aí Porque a minha mira é de night vision Quem? Quem que tá aí já? Tem que ficar uns dois aqui na frente E aí galera A gente tá invadindo A polícia já chegou, Castelo A polícia já tá lá no ramp Vixe, agora vai pegar hein É lá em cima, lá no último andar Lá em cima Você fica do lado dela Vai lá, sobe a estalane Aê galera, esse é o grande assalto Não tá dando pra pegar a caixa Tem que esperar um pouquinho Espera cinco minutos aí Que eu acho que já vai dar Faz quanto tempo que esse cara assaltou? Foi naquela hora que eles assaltaram Tem um, mais ou menos Já uma meia hora Já tô vendo O carro da polícia Eita merda A polícia tá chegando Ele já sabe que é a gente Tão vendo, tão vendo, tão vendo Já foi um Aê galera, grande explosão aí O primeiro que foi, foi o Primeiro que foi, aí foi o Ele é o comandante, né O Dominus O Gilberto é o coronel Ele escudiu, velho Foi para os áreas Agora eles foram, as viaturas Foi para a direita ali Ah, tem uma, tem uma viatura ali Olá Vem direto Manda ele vir direto Nossa, vai morrer Se ele pegar na mina, ele vai Passou direto Tu ouviu isso aí? O ADM falando, velho Nossa Das mina É ataque? Como tu fala que eles Ataque? Fala Homem-bomba não Vem mais viaturas Vem mais viaturas Tem mais viaturas ali Vem mais viaturas ali Não atira em mim Ah, você está de brincadeira. Vai me expulsar. Chorão, tudo chorão. Vou pegar sua arma aqui ou ela está sem munição? Está sem munição. As minas podem ser usadas em ataque anunciado. A reserva é um ataque anunciado porque parece no meio do papel. Então é um ataque anunciado. Eu estou gravando aqui e depois a gente discute sobre isso. Eu estou gravando aqui. 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 Agora. Arroubou já o caixa aí? DSP Não, não. Não roubou. Está roubando. Tem um policial ali na... Logo no início ali, ó. É, temos que entrar no seu palito. Se ele vier, ele vai tomar. Nossa, galera, que me mataram da onde? Tava com quantas munição lá no... Num bagulho. Onde nós se foi? Então deixa eu dar aqui uma cobertura. Tentar dar uma cobertura aqui pra rapaziada, né? Olha lá, galera, mais uma viatura foi pro saco. Parece que estão chegando aí de helicóptero. Cadê, velho? Você? Tem dois policiais subindo. Dois subindo aqui? Oi? Cuida da escada, cuida da escada, Castela. Tô cuidando aqui, tô cuidando. Pode ficar tranquilo. Cuidado sem ir pela escada de fora. Eu não sei onde é. Pela escada... Aonde? Pela escada de fora, tô vendo. Ele caiu, ele caiu. Caiu! Boa! Meu Deus, ela caiu, ele caiu, ele caiu. Aonde? Aonde? Ó, tá subindo, 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 subindo. Pela onde? Pela onde ele tá subindo? Cuida daí que eu vou cuidar aqui desse lado de fora. Cuida aí, você tá... Cuida aí, cuida aí fora, cuida aí fora. Beleza, mas eu não tenho arma, eu tô olhando. Era pra você pegar a arma do outro ali embaixo. Ó, tem um policial carregando o Domino, lá embaixo. Aí ele caiu. Levanta ele, vai ali, o do Domino caiu pra escada de fora. Reviveu ele. Reviveu? Tem dois policiais ali, ó. Eles tão subindo, tem mais um subindo. Tem três. Tem um ali, ó. Ele tá mirando. Fica mirando aí na escada de fora, que você vai pegar aí. Não, não gostou. Olha... Olha aí que tá louco aqui, velho. Cuidou pra deixar de fora. Cuidou pra deixar de fora. Cuida aí pra deixar de fora. Vou pegar. Me mataram, velho. Perdi, 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 perdi. Nossa, galera. Nossa, bicho. Foi muito planejado. Mal... Mal planejado isso, velho. Me mataram. Vou chamar a Samu aqui. Vou chamar a Samu, Stallone. Então, Stallone, tudo por que você foi banido, cara, a gente não sabia o negócio da mina, né? Ele falou que a mina só pode ser usada em ataque anunciado, que a série que eu sei é desse jeito. Só que a reserva é um ataque anunciado. Olha aí, galera. Estou aqui precisando de socorro. E o tirotei ainda está pegando aqui no... Ainda está comendo no centro e a Samu chegou para me dar socorro. Onde é que você está, o TegnoPanzer? Estou aqui, estou aqui dentro. Mas não revivo o cara ali agora, não. Ah, tá. Eu não vou reviver ninguém. Eu não estou conseguindo reviver o Castela. É, espera a terminação. Aí, galera. O assalto ainda está continuando aí. O tiroteio. E os caras estão com medo de me reviver. Aqui a Samu me deu socorro. A Samu já chegou aqui. Olha aí, a Samu. A Samu está me revivendo aí. Pelo que eu estou vendo, eu vou ser preso. Imobiliza. Eu vou reviver e vocês imobilizam. Olha aí, olha aí como o Homem é perigoso. Imobiliza, 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 imobiliza. Aí. Para que essa violência toda aí, seus policiais? Para que essa violência toda aí, hein? Olha aí, galera. A Samu me deu... Olha lá onde é nós. Cuidado, cuidado com você. Tá acuado, velho. Aquilo ali. Olha o Castela sendo algemado. Castela algemada, Caizinho. Tchau. O campeão. O que tem um tre nur que, já tem um gol de tudo. Justa und schwier Wrestling. Isso aí está... Vamos cá eles wordswachNER, Vamos lá! É isso aí, seu soldado, vamos negociar aí a nossa... Vamos negociar aí minha prisão, como é que a gente pode conversar aí hein? Vamos, o que você quer fazer? Você... você quer quanto aí no meu resgate, pra me soltar aí hein? Você tá me oferecendo dinheiro pra me soltar aí? Não, 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 o senhor entendeu mal Você tá preso além... além de você assaltar reserva, você tá preso por isso e você tá preso por suborno, seu castelo Calma aí seu polícia, o senhor está levantando um falso contra a minha pessoa, eu conheço os meus direitos Meu ladrão de banco miserável Eu conheço os meus direitos Eu conheço os meus direitos seu Tecnopanzer Ladrão de banco miserável seu Tecnopanzer Isso aqui também é um trabalho mano, é um trabalho muito arriscado mano Então quer dizer que o senhor vai abusar da autoridade aí, dizendo que eu tentei que subornar Olha aí galera, me botaram no caveirão E lá vai eu mais uma vez E aí seu polícia Vamos resolver aí minha situação Oi? Um milhão na cansa, tem dinheiro aí? Um milhão? Tem ou não tem um milhão? É Mas um milhão é muito pra minha liberdade, não é não seu policial? Ah então, eu negocio com pobre não, eu negocio com pobre não, ladrão pobre Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá no caixa mais próximo aí, vamos Vamos no caixa aqui dentro da base Vamos no caixa dentro da base, é isso polícia? E então, como é que vai ser aí nossa política? Eu vou pagar o resgate de nós dois aqui ó Eu vou pagar o resgate de nós dois aqui ó Olha aqui galera, então Ainda consegui fugir aqui galera, duas polícia Eita, o caveirão tá atrás de mim, o caveirão vem atrás Corre castelo Corre castelo Me perderam, hein? Me perderam Me perderam Vamos ver se vai... Vamos ver se vai dar pra eu... Me esconder aqui nas pedras Não me veram Não me viram galera, não me viram Eita merda, eu tava falando no... no... no direct No direct Eita merda, eles não tão me vendo? Eita merda, eles não tão me vendo? Eita merda, eles não tão me vendo? É sério isso? É sério isso galera? É sério isso galera? Por que elas não me viram aqui? Escolhidinho Não Vixe, é velho de novo Vixe, é velho de novo Vixe, aquele ali vai me ver hein A polícia atrás de mim galera Eu aqui escondidinho, os caras não me viram velho Vixe Vixe Olha Olha essa galera Vixe Chegou perto, vai me ver Cê vai me ver Vixe Vai me ver Vixe Vixe Veio ele atrás de mim é perigo galera, eu vou até que fugir, corre eita que hoje foi comédia vai golfinho, pula pula golfinho vixe vixe tem um ali galera e agora? tem um aqui atrás de mim que não sai de trás de mim sai daqui seu infeliz o outro jogou a viatura de barra d'água nossa essa viatura ela nada? o outro lá mirando e o outro aqui atrás de mim quem é esse policial que tá atrás de mim aqui? nossa galera, essa viatura ela nada velho olha só bicho, que massa eu vou morrer vou morrer esse cara me agemou de barra d'água velho nossa galera, eu não sabia que essa viatura infeliz me agemou de barra d'água velho você vai me matar velho, desse jeito, me diz algema cara deixa eu ver aqui galera, tem um jeito aí ele foi morto, ele morreu e agora velho? ah velho agora galera, vou sair aí galera, bugou infelizmente aí ó eu morri mas eu não dei ousadia pra eles me levarem presa então galera, o vídeo vai ficando por aqui mais uma vez e valeu, até o próximo vídeo, falou chama que é nóis, tamo junto vai ter outros vídeos aí pra nós dar risada, pra nós botar pra fuder esse policial aí e tamo aí, tamo aí, castelo aí dominou também, jogou muito chama que é nóis publishers e aí e aí e aí e e aí e aí é e aí Legenda por Sônia Ruberti